É isso aí, gente. Recebendo aqui a visita da minha amiga Dani. Dani Gonçalves, né, Dani? Isso, é um prazer. Ela tá vindo aqui nos fazer uma visita e em breve a gente vai tá gravando uma música juntos aí. Preferência uma música dela, uma letra dela. Ela já mostrou uma letra lindíssima aqui. Mas por enquanto eu fiquei feliz porque ela é fã também. Se não for fã, acompanha, né? Porque sabe a minha música, né? Então vai lá. A gente tentou dividir aqui mais ou menos assim. A música é dividida no amor, então vamos dividir a letra. Vamos dividir. Às vezes não consigo te esquecer. Às vezes sei que vou te procurar. Por mais que eu tente ficar sem você. Aumenta o desejo de te encontrar. Às vezes penso que tudo acabou, que foi mais um caso e já passou, que o meu corpo não quer mais o seu. Mas de repente bate uma emoção, me entrego de uma vez ao coração. Então eu já nem sei mais quem sou eu. É contigo, Dani. Meu coração que tomou conta de mim, às vezes diz que sim, às vezes diz que não. Meu coração que tomou conta de mim, às vezes diz que sim, às vezes diz que não. Meu coração que tomou conta de mim, às vezes diz que não. Meu coração como eu também ficou, dividido no amor. Somos dois numa paixão. As vezes não consigo te esquecer As vezes sei que vou te procurar Por mais que eu tente ficar sem você Aumenta o desejo de te encontrar As vezes penso que tudo acabou Que foi mais um caso e já passou Que o meu corpo não quer mais o seu Mas de repente bate uma emoção Me entrego de uma vez ao coração Então eu já nem sei mais quem sou eu É contigo, Dani! Meu coração que tomou conta de mim As vezes diz que sim As vezes diz que não Meu coração como teu também ficou Dividido no amor Somos dois uma paixão Meu coração que tomou conta de mim As vezes diz que sim As vezes diz que não Meu coração como eu também ficou Dividido no amor Somos dois uma paixão Eita coisa boa Eita coisa boa Eita coisa boa